Galera, esse é o vídeo onde eu mostro como ficou o meu inventário de skins de CSGO pro ano que vem. Como é que está aí a minha coleção de skins, como é que eu vou jogar CSGO ano que vem, né, em 2023. Quais as skins que eu vou estar utilizando, quanto vale cada skin, quanto vale o inventário completo, você vê no vídeo de hoje. E, pois bem, eu sei que muitos queriam esse vídeo, então estou abrindo o meu inventário pra vocês. Na verdade, eu tenho algumas unidades de armazenamento aqui e tals, onde eu vou escondendo um monte de coisa, um monte de item e tals, né. Então, assim, não vou estar mostrando todas as minhas skins do vídeo de hoje, porque tem uns 3 mil itens escondidos aqui nessas caixas. E pode ter coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, na realidade, eu vou falar de todos os meus itens que eu tenho, que são mais importantes. Tem alguns que não estão no meu inventário, estão emprestados. E vou falar também alguns itens que eu acabei vendendo no ano de 2022 por dinheiro. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. Bom, galera, esse aqui é um update. Não necessariamente mudaram muitos itens, mas o valor de muitos itens foi pra cima, né. Um item que eu tenho desceu de preço no ano de 2022. E eu vou começar falando dela. A K mais cara do Brasil. A Vulcan com 4 titans foi uma conquista irada, velho. Eu já falei essa história mais de uma vez, mas até hoje eu tô usando esse background aqui, esse wallpaper, pra lembrar como que a mentalização é forte, né, mano. Eu passei o ano de 2021 inteiro querendo essa skin. No finalzinho do ano de 2021 eu comprei e pude jogar durante o 2022 inteiro com ela. Agora tá na hora de colocar outra skin aqui nesse wallpaper pra sonhar mais alto. Bom, hoje essa skin não está no inventário desde o Major do Rio. Essa K tá no inventário do K Cerato. E na moral, foi muito foda ver a FURIA espancando a navi pessoalmente ao vivo lá no Rio de Janeiro. E ainda poder ver a minha K indo pra lá e pra cá. Eu às vezes precisava me briscar ali. Olhava pro CF que tava do meu lado vendo o Major comigo. E a gente ficava de cara que a minha K tava ali no Major, mano. Foi muito foda essa experiência. Bom, em questão de preço. Essa K subiu. Valorizou bastante já. Eu tive oferta nela esses dias atrás. Foi um valor bem acima do que eu tinha pagado. Fiquei bem feliz, mas decidi não vender. Apesar de ser uma oferta muito boa em dólar, né? Prefiro não vender pra K continuar lá no inventário do K Cerato. Porque eu deixei emprestada pra ele no ano de 2023. E deixar valorizando. Hoje o valor dessa skin é 900 mil reais. Então é a skin mais cara do meu inventário. Mas assim, não tô afim de vender, cara. Eu quero deixar ela valorizar um pouco mais e chegar pelo menos a um milhão de reais. Aí sim seria histórico vender essa skin a esse preço. Bom, passamos da K, né? Que só ela vale quase metade do inventário, mano. É um item muito caro mesmo. E vamos agora para a segunda skin. A segunda skin mais cara do meu inventário é a Karambit Blue Jam. Não tem como, velho. Não tem pra nenhum outro item. O que essa faca valorizou esse ano também é muito top, mano. Meu sonho é que essa faquinha aqui ultrapasse a marca de 500 mil reais, velho. Ter uma faca de meia milha vai ser foda. E tá chegando, tá? Do jeito que as skins estão valorizando. A gente vai ver muito provavelmente no primeiro semestre de 2023, esse item aqui valer mais de meio milhão. Hoje, o valor de mercado dele é aproximadamente 410 mil reais. Não venderia por menos de 400 mil, porque é uma skin que combina completamente com todo o meu inventário. E já virou realmente a minha marca registrada, né? Essa Karambit Blue Jam com o cantinho dourado. Muito top esse item. Não tem nem por que eu tirar ele do meu inventário. É uma faca que só existem três no mundo. E é o segundo melhor pattern de Karambit Blue Jam existente. Melhor é realmente só o 387, que é a Karambit completamente azul, assim. A 442 só foi dropada três vezes na história. Existe a minha, que é 0.28, né? Field Tested. Existe uma outra Field Tested 0.27, mesmo preço da minha praticamente. E temos a melhor delas, que é uma Minimal Wear, cara. Essa daqui realmente é mais bonita que a minha. Ela é mais cara. Mas se for pra trocar de faca pra mudar um numerozinho ali no float, eu não vim nem trocar, cara. Portanto, pra 2023 fica aqui a minha meta. Karambit 387 Field Tested. Essa seria a segunda Blue Jam mais cara do CSGO. Só perde pra lendária Karambit Casey Hard 387 Factor New. A famosa skin que teve uma oferta de mais de um milhão de dólares por ela. E o dono recusou. Pô, até agora nada de novo. Na realidade, eu tô com esses itens há mais de um ano. E os dois valorizaram muito no meu inventário. Tinha uma valorização perto de 50%, tá? Nesses dois itens, no ano de 2022. Muito alto mesmo. E agora pra terceira skin mais cara do meu inventário. Essa que foi adicionada aí no meio do ano, se eu não me engano. Uma 661 com um Titan holográfico e um Dignitas holográfico. Hoje, o adesivo Titan solto tá custando 57 mil dólares. Enquanto que esse Dignitas tá custando 12 mil dólares. É muita matemática pra se fazer aqui. Então eu não vou entrar em detalhes. Mas basicamente, o preço desse conjunto aqui, desse kit, né? Essa K com os dois adesivos, é 300 mil reais. Foi perto disso que eu paguei. A skin Blue Jam em si, ela não subiu muito esse ano. A K47 Blue Jam. O Dignitas também não. Mas o Titan, que tá aplicado nela ali, subiu quase 30% no ano de 2022. Então eu espero que ano que vem o Titan exploda. As Blue Jams explodam. E essa skin aqui passa de 300 pra no mínimo 500 mil reais no fim do ano que vem. A forte skin mais cara do meu inventário tá sendo essa Glock Fade aqui, galera. Que é 100% Fade com 4 Dignitas holográficos. Bom, essa daqui é muito massa. Essa não é a única no mundo igual a K47 Blue Jam. Acho bem legal ter uma skin única no mundo, né? Mas essa daqui, se eu não me engano, existem 5. E das 5 Glock Fades que tem Dignitas holográficos, apenas 3 são 100% Fade, né? A Glock. Então basicamente é uma skin 5, só que ela tá entre as 3 melhores. O preço dela, 150 mil reais. Além da Vulcan, que tá emprestada pro Cacerato, tem uma skin minha que tá emprestada pro Simpo. E é a mesma história, eu deixei lá no inventário dele. Confesso que quando eu tava assistindo Furia vs Navia, eu torci um pouco pro Simpo matar o Cacerato usando a minha Desert Eagle, né? E a ideia dessa Digo, cara, é exatamente a mesma ideia da AK Vulcan. Tem uma segunda Digo que eu posso ir usando, assim como eu tenho uma segunda AK. E eu decidi deixar no inventário do melhor pro player do mundo, porque vai chamar atenção. Então essa minha Digo aqui, tá com o Simpo desde o Major e vai ficar mais alguns meses valorizando. Preço dessa belezinha aqui hoje, por ser a melhor Digo com iBuyPower e por ser única no mundo, porque não tem outra combinação com um iBuyPower e um Dignitas, ela tá cerca de 80 mil reais. Se alguém fizesse uma oferta de 75 mil, será que eu venderia? Talvez venderia, mas o preço de mercado dela que eu anunciaria é 80 mil reais por T. O iBuyPower na melhor posição, um float 0.01, pouquíssima desgastada. E por ser a única Flamethrower que também tem um Dignitas ali embaixo, né, mano? Dá um contraste a mais. Pô, combina com algumas skins minhas, tipo essa daqui, né, mano? Aqui tem o Titan e o Dignitas, e aqui a gente tem o iBuyPower e o Dignitas. Então, mano, eu gosto dessas combinações diferentes. A galera fala que iBuyPower com Dignitas é como se fosse o Pac-Man, né? Então é tipo uma Desert Eagle Pac-Man. Em termos de valor, a próxima skin que eu devo mostrar pra vocês é a skin que vocês estão vendo aí desde o começo do vídeo. As luvas. As únicas luvas que eu tenho no momento no CSGO, por um motivo simples. Não ficar gastando dinheiro à toa com luvas que eu vou ter que ficar mudando pra lá e pra cá. Não, é mais fácil deixar a luva equipada ali, valorizando, combinando com todas as skins que tem no inventário. Portanto, essas aqui são as minhas luvas Super Conductor Minimal Wear. Por que não Factor New? Porque essa daqui, 0.07, com esse pattern 912, é uma das melhores luvas Super Conductor possível em termos de desgaste. E acreditem em mim, essa daqui é muito mais bonita que a maioria das Super Conductors Factor New. Vocês sabem que eu sou chato pra cacete pra skin, então, tipo assim, dando zoom aqui nessa tela, mano. Essas minhas luvas aqui, elas praticamente não têm desgaste, que é ali na parte que vai se aproximando ali do relógio, na parte que vai se aproximando, na pulseira, partezinha branca ali, quase não tem risco. Poderia colocar mais uns 15 mil reais pra pegar uma Factor New, mas daí ela viria toda arriscada, teria que ficar escolhendo lá no mercado da China. Então, essa daqui, Minimal Wear, é a top das top e ela custa 35 mil reais, mano. Então, essa luva dobrou no inventário, cara, e ficou muito, muito, muito rara essa luva ao longo do ano, porque as Blue Jams foram subindo, né, as facas. E é necessário você ter uma luva dessa pra combinar com uma faca Blue Jams. Daí eu tenho também esse M4 Printstream .00, tá valendo 12 mil reais hoje. Comprei também uma M4 A4, é uma Poseidon .000, uma skin de 10 mil reais, mais ou menos, pra quando dá vontade de usar sem silenciador, mas eu não usei nenhuma vez esse ano. Peguei uma 5.7, Rank 1 Blue Jam também esse ano, uma skinzinha bem bonita aqui pro meu inventário. Baratinha, baratinha, custou um pouco mais de 2 mil, porque ela tem o float que não é muito baixo. Eu queria uma coisa que fosse um pouquinho desgastada, pra combinar um pouco mais assim com a faca, não ficar uma skin com float muito baixo, sei lá. E peguei também esse ano aí a USPzinha Printstream, que me custou mil reais. E a Jiggle Printstream, que custou 500 pila. Daí nessas duas skins eu apliquei o adesivo Blue Jam, pra ficar legal, né? Aqui na Jiggle eu deixei ele grandão. Ficou bonita, ficou bonita, né, a Jiggle. E na USPzinha eu deixei o adesivo bem pequenininho, né? Eu dei aquelas raspadinhas nele, daí fica aparecendo 661 ali. Aí tem uma aqui pra 250, 400 reais. Uma White Out, né, pra combinar com o restante do inventário. Tem P9 Stained Glass, pra ficar aí nessa pegada azul, também 400 reais. Essa aqui peguei com float bem baixinho, né, 0.002, pra ela vir perfeita. Scoutzinha padrão, mano. Trezentinha aqui nessa Scout, que é bonita, dá pra jogar. E as últimas skins do meu inventário, que todas estão abaixo de 100 reais, vocês conferem agora. Basicamente fui escolhendo todas as skins azul, claro que eu achava. E de vez em quando tinha uma outra skin fade, né, com cores mais coloridas aqui no meu inventário. Que eu gosto também de um tonzinho mais saturado. Acho que eu mostrei tudo que eu tenho. E eu vendi quatro skins importantes esse ano, do meu inventário. Eu vendi esse ano uma Alp Medusa com Titan, que eu tava enjoado dela. Mandei embora também uma Dragon Lore com One by Power. Vendi bem, cara. Vendi com muito lucro. E aí o cara colou dois crowns, o cara que tá com a minha skin. Vendi também essa carga de line com quatro Titans, porque eu não tava gostando muito dessa skin. Tive uma oferta boa no começo, estudando por ela, mandei embora. E também vendi luvas, crimson, kimono, max head por cerca de 100 mil reais. Um pouquinho mais de 100 mil. Ganho uma grana também aí nessa trade. E com isso vocês têm aí o meu inventário completo. E pegando o valor da minha planilha de investimentos em skins, onde eu coloco só itens que valem mais do que 100 reais. E não coloco alguns itens escondidos ali e tal. O preço total do inventário tá na casa de 1 milhão e 940 mil reais. Pode custar um pouco mais, porque como eu disse, tem muita coisa esquecida aqui nessas caixas. E eu não coloco o preço dos agentes. Eu tenho uma porrada de agentes também que eu vou comprando. Não sei nem quanto que eles valem com esses patches aqui aplicados e tal. Resumindo, galera, a mais 50 a 60 mil reais eu teria um inventário de 2 milhões, né? Mas eu não tô muito preocupado com isso, porque tudo varia de acordo com o dólar. Então, assim, o inventário chegou a bater 2 milhões e meio, quando o dólar tava bem caro. Vendi muitas skins, como eu mostrei pra vocês. E o dólar não tá muito caro hoje em dia, né? Não tá ajudando muito. Mas, a qualquer momento, se o dólar acordar 10 ou 20 centavos mais caro, na cotação, o inventário vai tá custando cerca de 2 milhões de reais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like aí pra mim. Eu gosto muito dessas skins CSGO. Eu gosto de investir nelas. Todas me trouxeram lucro nesse ano de 2022. E a compra que mais me deu lucro no ano de 2022 foi a compra da Cavulcan. Eu comprei ela por um pouco menos de 600 mil reais. E agora ela subiu mais ou menos 50%, né? Então, 300 mil reais de lucro se eu vendesse pela oferta que eu tive alguns dias atrás. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.